O futebol, a gente depende dos grandes clubes estarem bem, exatamente para a gente sobreviver e manter acesa, aquela chama que ainda dá, ainda dá para o time A, time B, isso é do cacete. Essa lição que eu levo na vida, na carreira, eu levo de tua e do Galvão Bueno. Galvão é meu amigão do peito. Vocês me ensinaram isso, porque é muito difícil você ir do lado de fora ali, você fica olhando, você fala assim, tá, mas então eu tenho que levar a verdade para o torcedor. Não, ele não está ali por causa da verdade, ele está ali para viver um sonho. A verdade ele vai ver o Jornal Nacional, o jogo é o sonho, você leva o sonho. Aí eu fui demorando a entender, mas por que eu preciso, por exemplo, exaltar o Atlético Mineiro, entender a grandeza do Galvão? Peraí, 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 você só existe porque o Brasil tem 12 clubes muito grandes, além dos outros, mas tem 12 clubes. Isso é um continente. Se você não levanta, você não mantiver esses clubes no tamanho deles, só tem um cara que vai perder. Você está diminuindo o seu produto. Outra coisa também, a razão de ser, quando se fala assim, ah, na Europa não tem, tem que acabar aqui com os campeonatos regionais. Campeonato regional não pode acabar nunca. Eu não gosto mais. Aquele sarro que você tira em cima do, não, o torcedor do Corinthians tira um sarro em cima do Palmeiras, o Palmeiras tira em cima do Corinthians, é no regional que você tem mais... Podia ser mais curto, né? Eu concordo. Não precisa... Mas aí é o negócio de sobrevivência dos pequenos. 12 jogos para chegar naquela semifinal que nós sabemos qual é. Eu concordo. A gente sabe qual é. Eu concordo. Você viu ontem, acabou o Grenal. E aí, o que aconteceu? Falei nada. É o Grenal. É o Grenal pelo Grenal. Não é o campeonato. Porque o campeonato já estava os dois casados. É o Grenal pelo Grenal. É. É o jogo em si, né? Mas eu acho que a zoação maior é no regional, não é no campeonato brasileiro. Sim, sim. Embora a internet tenha aproximado isso. Você vê uma rivalidade hoje entre Palmeiras e Flamengo, atleta e Flamengo, que não era uma coisa tão... Hoje ele se pega... Até pelo tipo de investimento que o Palmeiras fez, fez crescer no cenário. Ainda bem que o Abel não tem sogra, passando mal, chamando de volta para Portugal. Ainda bem que o Abel não tem sogra, passando mal, chamando de volta para Portugal.